Fala galera, aqui é o Michael Rezende E esse é mais um vídeo de um desafio que tá rolando lá no meu Instagram Vão lá, Michael Rezende no meu Instagram Tem o meu parceiro aqui também que eu convidei pra esse desafio Que vai tocar comigo E essa música foi a música que mais foram votados pra gente gravar Então, é isso Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra vocês A marca do sol da aliança no meu dedo mostra Que ela me deixou tem menos de um mês Na fronha ainda tem o cheiro do shampoo Na mente ainda tem ela usando aquele baby doll azul Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu dou Toda minha cheirosa Que jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu dou Toda minha cheirosa Que ela jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra vocês A marca do sol da aliança no meu dedo mostra Que ela me deixou tem menos de um mês Na fronha ainda tem o cheiro do shampoo Na mente ainda tem ela usando aquele baby doll azul Por isso Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu dou Toda minha cheirosa Que jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu dou Toda minha cheirosa Que jurou na minha cara que a gente não tem mais volta É isso aí galera Obrigado Curtam, compartilham E é isso Tchau